Pessoal, vocês podem ficar tranquilos que nós já temos a solução em relação à operação da Polícia Civil, né, que fez a busca e apreensão contra o MBL, prendeu o Luciano Ayan e etc. A questão é muito simples, né, eu sou deputado federal, tenho foro privilegiado, né, a organização da qual eu faço parte, o Movimento Brasil Livre, logo, também tem foro privilegiado, então, tudo isso tem que ir pro Supremo Tribunal Federal, já conversei com o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, que já garantiu que toda essa investigação vai parar no Supremo, vai ser trancada lá, e afinal de contas, né, tenho foro privilegiado e essa garantia precisa me ser reservada, né, e a todos os meus amigos também, que fazem parte do Movimento Brasil Livre, já tá tudo certo nessa ação aí. Aliás, tem outro ponto também, ó, absurdo, o Receita Federal tá compartilhando dados também com o Ministério Público, outro negócio nada a ver, que também vai pro Supremo Tribunal Federal, vai ficar tudo trancado, e esse inquérito aí não vai pra frente, a gente vai conseguir todo mundo ficar solto, beleza? Ah, peguei vocês, nada disso, é justamente o contrário do que todos os bolsonaristas fazem, né, Flávio Bolsonaro, o pessoal da Rachadinha, né, os blogueiros bolsonaristas, os deputados, o que nós fazemos aqui, notícia do consultor jurídico, a defesa do MBL, oferece colaboração com a Justiça e pede acesso aos autos, né, basicamente é isso que a gente vai fazer, né, a Justiça quer sigilo bancário, fiscal, quer celular, quer computador, quer absolutamente qualquer coisa, nós vamos entregar e nós vamos acelerar essa investigação o máximo possível, porque é isso que uma pessoa inocente faz, busca esclarecer os fatos o mais rápido possível, e não faz reunião com o Ministro do Supremo pra no outro dia ter decisão favorável, pedindo foro privilegiado, sempre que sempre militou contra o uso do foro privilegiado, né, pedir pra trancar a investigação porque tem compartilhamento de informação com o COAF, com o Receita Federal, absolutamente nada disso será feito pelo MBL, porque vai manter a sua coerência enquanto movimento defendendo as suas pautas, que o Bolsonaro parou de defender, como o próprio fim do foro privilegiado, como a prisão em segunda instância, e pra entrar no mérito aqui do inquérito do Ministério Público, ao qual pela imprensa, né, nós tivemos acesso, eu vou citar aqui pra vocês ponto a ponto do que foi apresentado pelo promotor. Bom, vamos lá. Primeiro ponto, aí eu vou pedir pro editor colocar na tela, é o seguinte, O promotor diz o seguinte, A ocultação da origem dos valores. Nada disso faz sentido que entra justamente no âmbito da lavagem de dinheiro de 400 milhões de reais pelo superchat do YouTube pela seguinte razão. Primeiro, tudo que é feito pelo superchat do YouTube fica rastreado pelo nosso sistema bancário, é registrado, então sai do cartão de crédito de quem tá pagando, ou seja, você sabe quem é o CPF, o RG, a conta bancária de quem tá dando aquela doação, e vai depois, via Google Pagamentos, para a conta do movimento da pessoa que está recebendo aquele dinheiro. Então, toda a operação é rastreada. É diferente de alguém que vai lá fazer 200 saques em dinheiro vivo, pra não ter essa transação rastreada e não saber de que conta bancária saiu e pra que conta bancária foi. É justamente o contrário que acontece no superchat do YouTube, que todos os youtubers utilizam, e se for uma nova maneira, só o superchat em si já for um indício de lavagem de dinheiro, a gente vai ter que investigar o YouTube inteiro e ter busca e apreensão nas casas de todos os youtubers do Brasil, porque todo mundo utiliza exatamente o mesmo sistema. Não faria o menor sentido lavar dinheiro por meio de uma plataforma, que ao contrário do que diz o promotor, registra sim quem fez a doação, quanto foi a doação, aliás, todo mundo vê, você não precisa nem pedir quebra de sigilo bancária ou fiscal, como o promotor pediu, qualquer um pode ir lá no YouTube e ver quanto foi doado no meio das lives e por quem foi doado, e também fica registrado quem recebeu. Ao contrário do que o promotor disse, não é que... Ah, não, como é que ele colocou aqui? Dinheiro que não passa pelo sistema bancário das pessoas que estão sob o radar da investigação. Justamente o contrário, todo esse dinheiro que foi doado via superchat do YouTube vai diretamente pra conta bancária do Movimento Brasil Livre, que é justamente o que está na investigação aqui do excelentíssimo promotor. E mais do que isso, antes mesmo dele pedir a busca e apreensão, dele pedir a prisão provisória lá do Ayan e do Alessander, ele diz o seguinte, Ah, cujas quebras de sigilo bancário e fiscal já foram deferidas por esse juízo. Ou seja, já nesse pedido de busca e apreensão e nesse pedido de prisão provisória, ele já tinha acesso tanto às contas da MBL como às contas pessoais de todo mundo que está na investigação e não encontrou nada sobre lavagem de dinheiro. Ou seja, ele está falando pro juiz, Ó, você já permitiu a quebra de sigilo bancário e fiscal de todo mundo que está na investigação. Não encontrei nada sobre lavagem de dinheiro. Porém, eu tenho certeza que já que eles estão usando esse superchat, você me permitiu a busca e apreensão, eu vou encontrar alguma coisa sobre lavagem de dinheiro. Mais uma vez, não encontrou absolutamente nada. E aí, diz o promotor. Nesse aspecto, aliás, vale destacar a confusão entre personalidades jurídicas, verdadeiro embrólio criado no tocante à diferenciação da personalidade jurídica relativa ao Movimento Brasil Livre e Movimento Renovação Liberal. Mais uma vez, Movimento Renovação Liberal é o CNPJ, é uma associação civil que tem a marca Movimento Brasil Livre, né? Não existe um CNPJ Movimento Brasil Livre. Aliás, o único CNPJ Movimento Brasil Livre que existe é aquele que vocês devem se lembrar, o Frota criou pra tentar roubar a nossa marca. Não conseguiu, agora o que nós temos é o Movimento Renovação Liberal com a marca registrada no INPE Movimento Brasil Livre, que é exatamente dessa maneira como a gente opera. E o promotor, mais uma vez, sabia que não tinha confusão nenhuma porque ele já tinha obtido a quebra de sigilo bancário fiscal há mais de um mês do juiz no âmbito desse inquérito e já tinha visto que não tinha nada, tanto que tentou persistindo ainda na busca e apreensão e na prisão provisória encontrar alguma coisa. Além disso, né, vocês devem perguntar, pô, mas e o Ayan, né? Por que o Ayan foi preso? Qual que é o fundamento que foi utilizado? Essa é a parte mais assustadora desse inquérito todo e desse pedido todo. Ele fundamentou a prisão do Ayan principalmente com base em ameaças a testemunhas, né? O Ayan estaria ameaçando qualquer um que questionasse as contas da MBL. E aí ele pegou esses tweets do Ayan pra fundamentar o pedido de prisão provisória. Ele só deu uma dica ao MBL pra printar e arquivar todos os ataques e convocações. Não tem nenhum tipo de ameaça ou coação à testemunha, né? Você manda prender alguém que esteja ameaçando testemunha quando alguém tá lá ameaçando de morte ou de agredir uma testemunha pra prejudicar alguém no processo. Não porque mandou printar e arquivar todos os ataques e convocações. Outro tweet utilizado como base é Não, Yuki, eu não acredito que o MBL tenha uma rede de fake news, mas eu usei um argumento. Se o MBL tivesse uma rede de fake news, isso seria mais um argumento a favor e não contra a CPMI. Mais uma vez, é uma explicação pra um seguidor que tava dizendo que o Ayan teria dito que o MBL teria uma rede de fake news. O Ayan falou, não, eu disse que não tem. Mas caso o MBL tenha, é mais um bom argumento pra defender a CPMI de fake news pra que inclusive o MBL seja investigado. Nenhuma ameaça a testemunha aqui. Ah lá, outro tweet. Ei, Pavinato, tudo que esses perfis postam serve de provas contra eles. O sujeito está comparando a doação do Mônaco com o caso Odebrecht. Dex realmente está com vontade de ser processado. Mas se ele conseguir escapar, seus apoiadores se complicam. Mais uma vez, ele tá falando pra gente printar tudo aquilo que é publicado pra processar depois. Ele não tá fazendo ameaça nenhuma. Ele tá falando, olha, junta todas essas provas porque depois o Dex tá pedindo pra ser processado. Isso não é uma ameaça, pedir pra ser processado. Ele tá basicamente falando, ó, esse cara tá cometendo crime e vocês podem processar com base nisso. Guardem esse material pra processá-lo depois. Isso não é ameaça a testemunha nenhuma. E um outro ponto que pra mim, é, esclarece muito a origem desse inquérito é que todo o inquérito foi feito com base em tweets, em postagens do Let's Dex. Aquele perfil bolsonarista, né? Aí pra vocês verem, basicamente, tudo isso daqui. E os próprios prints do Ayan também são de uma briga que o Ayan teve com o Let's Dex. Ou seja, toda a origem desse inquérito foi base em teoria de conspiração de Let's Dex bolsonarista com o objetivo de atacar o MBBL. É um absurdo que você tenha uma investigação com base em tweet, sem prova nenhuma. Promotor já tem acesso a todas... Eu tinha até oferecido em vídeos passados, ó, se o promotor quiser quebra de sigilo bancário, fiscal, a gente oferece, tranquilo. Mas aí, pelo inquérito que a gente achou aqui, ele já tem tudo isso. Então, e aí? Já tinha tudo isso, já viu que não tinha lavagem de dinheiro nenhum, já viu que não tinha dinheiro ilícito nenhum, tanto que não apresentou nada pro juiz. E ainda assim, continuou com pedido de prisão com base em tweet que o Ayan fez, falando que ele tava ameaçando alguém quando ele só tava tweetando. Se fosse ameaça, sim. Dá pra mandar prender um monte de bolsonarista que todo dia fala que vai me bater, que vai atrás da minha mãe, que vai atrás das minhas irmãs, que ameaça todos os dias a bater, a matar, a xingar, e todo tipo de ofensa esdrúxula que se possa imaginar. O que o Ayan fez é muito menor do que tudo isso, e com certeza não é razão pra alguém ser preso. Então, tá aí o esclarecimento sobre o que a gente tem do inquérito de Let's Dex, e fica o desafio também pra todos os bolsonaristas fazerem exatamente o que a gente tá fazendo. Vamos fazer isso com a rachadinha do Flávio? Vamos fazer isso com os deputados bolsonaristas que estão sendo investigados por desviar dinheiro pra empresa fantasma? Vamos fazer tudo isso com os deputados bolsonaristas que estão sendo investigados por lucrar com atos antidemocratas, manifestações antidemocráticas, pedindo fechamento de congresso, supremo, e levando dinheiro pra fazer isso? Vamos abrir todas as contas? Vamos levar tudo pro Ministério Público? levar tudo pro juiz, como o MBL tá fazendo? A gente já teve diversas acusações falsas contra o MBL. O caso do Fernando Holliday, né, do Caixa 2, que aí denunciaram o que o Holliday fez, foi lá no Ministério Público, falou, tá tudo aqui. Aí o Ministério Público viu, não tinha absolutamente nada. Por isso eu quero que o Ministério Público investigue absolutamente tudo. Todas as contas de campanha, todos os gastos, tudo que foi recebido, se foi por fora, se foi por dentro, pra que a minha honestidade e o meu caráter sejam comprovados também pela justiça. Arthur Duval, mesma coisa, negócio de, ah, rachadinha do Arthur Duval. Foi lá, o Ministério Público tá aqui. Ah, tem alguma coisa? Não, não tem nada. Acontece, cara, que, 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 por que que esses caras fazem isso? Não é pra essa denúncia andar. Essa denúncia não vai andar. Não, não, assim, é aquela história, quem não deve, não teme. Você lê, qualquer pessoa que lê, e vou deixar aqui, na hora o cara lê, já identifica, já vê, não, isso aqui não tem nada a ver. Por que que os caras fazem isso? Eles não querem que isso aconte. O cara só quer a manchete. Mais uma vez, o MVL vai levar o Ministério Público e o Judiciário tudo, exatamente tudo que eles quiserem, tudo que eles pedirem, a gente vai dar, a gente vai conceder, sem autorização judicial, sem nada. Pode pegar e terminar o inquérito o mais rápido possível. Agora, eu quero saber, Flávio Bolsonaro, Queiroz, deputados bolsonaristas, blogueiros bolsonaristas, vocês fazem a mesma coisa? Ou vocês têm que pedir habeas corpus pro Dias Toffoli, tendo reunião do Bolsonaro com ele alguns dias antes? Vocês têm coragem de fazer a mesma coisa? Ou não? Vocês precisam ficar entrando com embargos e mais embargos pra atrasar as investigações, porque vocês sabem que se elas terminarem, elas vão te pegar.